Esta foi a primeira passeata de rua realizada pelo sindicato da categoria para marcar os 40 dias de paralisação sem sinal de acordo com o governo do estado. Na pauta de reivindicações estão a implementação de um plano de saúde regular para os funcionários que atualmente funciona por meio de contratos emergenciais, o adicional de insalubridade para os servidores que realizam vistoria e uma gratificação para aqueles que trabalham no pátio. Todos esses pontos já foram acordados em 2015, mas até agora não foram cumpridos. Nosso direito foram acordos assinados e não cumpridos. É um bom direito, então não tem por que o governo estar prorrogando uma reunião para resolver isso. Por causa da greve, apenas os serviços de entrega e solicitação da CNH estão mantidos, assim como a realização de exames teóricos. Isabelle veio fazer a prova, mas se sentiu prejudicada porque não vai conseguir agendar um novo exame. Eu abri um processo administrativo para ver se eu consigo ter o direito de fazer minha prova novamente.